Nessa aula nós vamos aprender a música Californication do Red Hot Chili Peppers. Eu vou separar a música em partes. Lá no site primeirasacordes.com.br está a matéria bem explicadinha para você realmente conseguir tocar, ok? Primeira parte da música será Lá Menor. Eu toco a quinta, a quarta corda. Depois levanto o dedo 1 e toco a segunda corda e na mesma corda presa na primeira casa. Depois eu vou para o bicorde de Fá. Toco a sexta e quinta corda. E a quarta, na terceira corda, solta e presa na segunda casa. Vai ficar dessa forma. Essa é a primeira parte da música. A segunda parte da música é feita nos acordes de Dó, Sol, Fá e Ré Menor. Toco a partir da quinta corda. A próxima parte da música é o Lá Menor. A próxima parte da música é o Lá Menor. E o acorde de Fá. Fá com sétima maior, porque a primeira corda vai estar solta. Eu vou utilizar essa batida. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, eu fiz esse movimento. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. 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 Depois, eu vou para os acordes de Dó. No refrão ainda. Esse seria o refrão. É a próxima parte. Eu toco Dó, Sol, Ré Menor, Lá Menor. Dó, Sol e paro no Ré Menor. Usando a mesma batida. Perdão. Essas são as partes da música. Depois eu vou tocar com o playback para você ver como é que vai ficar ao juntar. O solo vai ser feito na segunda corda, dedo dois, décima casa. Vou dar um zoom aqui para facilitar visualizar as notas. Já que eu fui para a sétima casa. Ok? Então. Vou fazer isso duas vezes. Depois disso, eu vou para a sétima casa, segunda corda. Pulou. Repetindo esse trecho. Depois, quarta casa. Depois, quarta casa. Depois, eu volto o solo para o início de novo. Décima casa. E depois, quatorze. Já que eu repeti a mesma coisa e dei um bend. Depois, dezessete. sete, dezesseis, catorze, doze, catorze, doze, nove, depois eu deixo o dedo um preso na primeira corda e o dedo três eu coloco na segunda corda, do três bendes seguidos mantendo o dedo um preso depois vou com o dedo três na corda de baixo depois catorze, doze, dez, primeira corda doze, dez, nove, segunda corda dez fazendo todo o solo e aí 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 e aí